A cor da esperança, meu bem Tudo aconteceu, eu nem sei por que razão Foi assim sem dar motivos, sem me dar explicação Essa casa tão imensa, a saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio e levou a minha paz Todo dia me pergunto, por onde anda você Que saiu sem dizer nada Sonho tanto com você E te vejo tão voltando Quando corro abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Eu não sei viver sozinho De voltar no meu caminho E ter de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembranças Todo dia me pergunto Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Sonho tanto com você Que te vejo tão voltando Quando corro abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Eu não sei viver sozinho Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você E ter de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembranças Amo você Amo você Também não De volta no meu E ter de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembranças Eu vivo só de lembranças Obrigado